Fala pessoal, desde Viana aqui de volta, hoje dia 26 de junho de 2022, domingo, estamos aqui mais um dia trazendo os dados do Açude Castanhão, ele hoje está na cota 88 no centímetro 32, não tivemos chuvas nas últimas 24 horas e graças a Deus o Açude Castanhão aumentou pessoal, aumentou 1 centímetro nas últimas 24 horas, o aumento do mês de junho, chegamos a 59 centímetros só nesse mês de junho, o acúmulo total em 2022 é de 11 metros e 46 centímetros, graças a Deus, em percentual, o Açude Castanhão está com 24,68%, isso corresponde ao volume de 1 bilhão 653 milhões de metros cúbicos, pessoal, informações que a gente tem é que eles aumentaram a vazão para o Rio Jaguaribe mais ainda, então com certeza nos próximos dias o Açude Castanhão vai começar a diminuir o seu nível, a vazão para o Rio Jaguaribe hoje está de 7 mil litros por segundo e a vazão para o perímetro irrigado está de 3.947 litros por segundo, as águas do Velho Chico estão chegando, já foi transferido 107 milhões de metros cúbicos, lembrando que é um volume que com essa vazão que está tendo pessoal, é pouca água ainda devido a grande vazão, então nos próximos dias vai estar diminuindo, em comparação com o ano passado o Açude Castanhão está com 12,18 pontos percentuais a mais do que o mesmo período do ano passado, para alcançar a cota 90, que é na parede do vertedor e das comportas, precisa subir 1,68 metros, para alcançar a cota 95, precisa subir 6,68 metros e para alcançar a cota 105,64, cota máxima já atingida por ele, precisa subir 17 metros e 32 centímetros, valeu pessoal, deixa aí seu like, se inscreve no canal, até amanhã se Deus quiser.